E agora chegando louco por futebol, é futebol internacional com o Fábio Pinel. Olá, semana agitada nos campos pela Europa. Começo falando do campeonato italiano, que tem novo líder. O Milan derrotou o Palermo na quarta-feira passada. Alexandre Pato foi titular e marcou um dos gols. Deixou o campo contundido e pode desfalcar o Brasil no amistoso contra a Argentina. O Robinho entrou no segundo tempo, repetiu os erros do jogo contra o Bari, mas desta vez conseguiu balançar as redes, claro, com uma ajudinha do goleiro. Ronaldinho Gaúcho mais uma vez ficou quieto no banco de reservas. Aos palcos, o técnico Massimiliano Alegre encontra a fórmula para a equipe rossoneira, que assumiu a liderança graças às duas vitórias consecutivas e aos tropeços da Lázio, que sem Hernanes poupado, perdeu fora de casa para o Tezena. Debra, o adversário, era o penúltimo colocado e venceu apenas sua segunda partida em 11 jogos no Cáutio. Princípio de crise na equipe do técnico Edi Regia. A derrota no clássico contra a Roma, com direito a frango de musleira em cobrança de pênalti, parece ter dado início à derrocada do Genco Celeste. Mas tem muito jogo pela frente ainda, e no domingo teremos uma rodada sensacional. Na prova de fogo para o Milan, o clássico contra a Internazionale, que está em quarto lugar na tabela, apenas três pontos atrás. E o confronto entre Lázio, segundo colocado, e Napoli, que ocupa a terceira posição. Interdível. Na Inglaterra, o clássico Manchester City vs Manchester United deu sono. A partida não saiu do 0 a 0. Já no duelo entre os rivais Chelsea e Fulham, os blues levaram a melhor, graças ao gol de SM na primeira etapa. O Arsenal se reabilitou ao vencer o Wolverhampton fora de casa, com dois gols do Marroquinhos no Chamac, que está de volta à briga. Não posso deixar de falar do Liverpool, que apesar do empate com o Wigan, vai aos poucos se aproximando da zona de classificação para a UEFA Europa League e a pré-liga dos campeões. Tudo graças à grande vitória sobre o Chelsea no domingo passado, com dois gols do espanhol Fernando Torres. Pelo Campeonato Português, tivemos no início da semana o clássico Porto e Benfica. Sete brasileiros em campo. Pelo Porto, Elton, Maicon e Hulk. No Benfica, Luizão, que foi expulso. Sidney, Davi Luiz e Allan Kardec. Com tantos brazucas, um deles tinha que ser o destaque do jogo. O atacante Hulk deu o passe para o gol de Varela e ainda marcou três vezes. Já faz por onde ganhar uma oportunidade na seleção de Mano Menezes. O Porto venceu por 5 a 0, abriu dez pontos de vantagem sobre o próprio Benfica, atual campeão e que está em segundo lugar na tabela. Na Espanha, atenção voltada para o confronto entre Barcelona e Vídia Real. Vice-líderes, os catalães jogam no Camp Nou contra o atual terceiro colocado. A cada jogo, a dupla Messi e Vídia mostra mais afinidade. No trio ofensivo do Barça, só falta Pedro repetir as grandes atuações da temporada passada. Já o líder Real Madrid enfrenta o Sporting de Rijon, fora de casa. Palpite? Aposto fácil na vitória dos merengues. E uma empresa patrocinadora da seleção espanhola teria sugerido à FIFA, segundo o jornal Marca, a realização de um torneio reunindo os oito campeões mundiais. Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Uruguai. A ideia é muito bacana e só não deve ir para frente por conta de um detalhe. A proposta é para que os países se enfrentem em 2013, durante o verão europeu, ou seja, no período reservado pela FIFA para a realização da Copa das Confederações. Para encerrar, quero falar das comemorações de gol no Milan. Se a gentileza de Gattuso com Ambrosini, no gol que abriu o caminho para a vitória sobre o Bari, chamou a atenção, o que dizer do carinho de Ibrahimovic com Robinho, após o brasileiro marcar o terceiro gol do sua equipe com o Flopalermo? Eu, hein? Então é isso. Na sexta-feira que vem, falo mais sobre o que rola no mundo da bola aqui no Louco por Futebol. Bom final de semana. Tchau!